Aí! Chama a espiraia! Chama a escadela! Chama ela, chama ela, tá bom? Choque nele! Chama ela, a espiraia, a escatela, a escatela Chama ela, a espiraia, a escatela, a escatela Que bom, que bom, como é sua pereta Chama ela, a espiraia, a escatela Chama ela, a espiraia, a escatela Que bom, que bom, como é sua pereta Chama ela, a espiraia, a escatela Chama ela, vem, vem! Chama ela, a espiraia, a escatela, a escatela Chama ela, a espiraia, a escatela Que bom, que bom, como é sua pereta Que bom, que bom, como é sua pereta Chama ela, a espiraia, a escatela Chama ela, a espiraia, a escatela Chama ela, a espiraia, a escatela Que bom, que bom, como é sua pereta Que eu vou, que eu vou, pra mim é sua pera Pioborada, pioborada, chamada, vem, vem Tô fã, tô fã Tô fã